Vem embora o time do São Paulo com o Dagoberto. Foi a primeira conclusão que chega ao goleiro Júlio César. Aquela do Caliço paraíba foi para fora. Essa do Dagoberto ele trouxe para dentro, bateu de para a esquerda, caiu e pegou firme o Júlio César. O Liedson é o artilheiro do Corinthians na temporada 2011 e o Sinho trabalha na direita. Com o Dagoberto bateu para o gol, bateu para fora, chute perigoso. O que o São Paulo teve dificuldade no começo, casa, de sair para o campo de ataque e agora passou para o lado do Corinthians. Os dois times são boas equipes, os dois times se equivalem. O Corinthians tomou uma iniciativa no início, passou mais a atacar. É normal que o São Paulo tenha dificuldade. Encontrou o Dentinho, põe a bola para o Liedson na cara do Rochelio! Faz uma grande defesa o goleiro do São Paulo! A bola do Dentinho foi muito bem metida. O Liedson fez o correto. Ele tentou já dar um corte no Rochelio para trazer a bola aqui por dentro e ficar ele e o gol. O Rochelio faz uma excelente defesa, mas o Bandeira marcou o impedimento do Liedson. Dentinho levou por dentro. Vem de trás do Paulinho, vai arriscar o chute. E ela passa com perigo por cima do gol do Rogério. O globo a gente se vê por aqui. Lá vai ela! Subiu e tirou o Ralf. Pega o rebote o time do São Paulo. Grande drible do Nilcinho. Ganha o escanteio. Esse lasque do Nilcinho virou. Virou um grande drible para cima do Alessandro. Subiu a torcida do São Paulo. Aí o Dentinho chegou firme. Gostou também do que fez. Belo drible do Nilcinho. E para o time também. Para o time também. Olha o Ida Goberto arriscando para o gol! Gol! Ida Goberto do São Paulo! O torcedor do São Paulo comemora em Barueri. O Fernandinho tinha tentado. O Rodolfo também. O da Goberto uma outra vez. Agora ajeitou. Teve espaço. Mandou um foguete para o fundo do gol. Pegou bem na bola da Goberto. Ela ainda faz uma curva. Sai do Júlio César. Entra bem no canto. O São Paulo abre o placar em Barueri. Grande gol de da Goberto. Camisa 25. Da Goberto. O artilheiro tricolor marca mais um. São sete no campeonato paulista. E o São Paulo abre o placar. Dominou e rapidamente já acionou de novo o Fábio Santos. Tentou um passe para o Liedson. Tem mais uma oportunidade do cruzamento. Rogério pega a bola do Jorge Henrique. E o Jorge Henrique foi por metal, Rogério. Porque a defesa é muito difícil. Preciso esticar só um pouquinho o braço. Olha a velocidade do lance. A proximidade da bola no gol. O toque de primeira. Ela ainda pareceu desviar no Júlio César. E o Rogério estica o braço direito. Passou o cruzamento. Não fez o cruzamento. Preferiu o passe para o Fernandinho. O primeiro drible ele deu. Falta nele. Falta nele. E o torcedor do São Paulo evidentemente se agita. Você sabe por quê. Rogério Senne vai para a cobrança. Rogério Senne. Uma das atrações do clássico. Pela possibilidade de chegar a 100 gols na carreira. Já é o maior artilheiro. O maior goleiro artilheiro do futebol do mundo. Há uns 38 anos ele pode botar mais uma cereja aí no bolo da carreira vitoriosa que tem. Uma falta perigosa pela meia esquerda do ataque do São Paulo. O que será que se passa pela cabeça? Agora não deve passar muita coisa na cabeça do Júlio César. É só armar a barreira. A barreira é compacta. O Rogério olha. Vê por onde ela pode passar. Ficaram só quatro. Eram cinco. Agora ficam quatro. O Jorge Henrique ali perto. Também o Rodrigo. A visão do Júlio César é muito prejudicada. Partiu o Rogério. Pé direito na bola. Passou pela barreira. Gol! Rogério do São Paulo! Gol! E chega o goleiro artilheiro a 100 gols na carreira. O Marcelino é que começou em 97 contra o União de Arara. Veio por jogos importantes, por adversários importantes. É um cara que tem estrela, que tem liderança, que tem o nome escrito na história do São Paulo, do futebol. E bota mais uma linha brilhante. Rogério Ceni comprou por cima da barreira também conforme manda o regulamento. Em cima do segundo homem da barreira, ela passa. O Júlio se estica, não consegue pegar. O torcedor do São Paulo faz festa. E Rogério vibra e vibra muito. Como nunca se tinha visto vibrar. Tirou a camisa, foi pra torcida. Faz o quinto gol no campeonato. Faz o centésimo gol na carreira. Rogério Ceni, campeão da Libertadores, mundial pelo São Paulo. Campeão com a seleção brasileira, sem ser titular, mas campeão em 2002. E põe aí mais um toque dourado na sua carreira. Sem gol. Deve ser o homem pra jogar aqui na direita. Bateu pro gol. O dentinho do Corinthians. Arriscou de fora da área e também pegou em cheio da bola. Com espaço, girou, bateu pro fundo do gol. Ramires rolou rápido, o dentinho tava livre. E também com muita felicidade. Ele bateu de pé direito no canto direito baixo do goleiro. O Corinthians com dentinho, camisa 11, diminui em Barueri. Dentinho é o quarto gol do dentinho no campeonato. Agora dois para o São Paulo, um para o Corinthians. Fica com espaço. Agora encara a marcação do Ralf. Botou na frente. Invadiu. Olha a chance do golaço. Júlio César! O goleiro do Corinthians evita a definição do placar na grande jogada do Jean. Olha que amusado. Foi pra cima. Deixou o Ralf pra trás. Passou também pelo Castan. Bateu pro gol. Júlio César defendeu com a perna esquerda. Boa defesa do Júlio César. Grande jogada do Jean. Esperando o que vai acontecer no jogo. Vem o cruzamento do Paulinho. Foi lá em cima o Castan. A tentativa do Liedson Rogério. Na bicicleta do Liedson Rogério. Fechou o caminho. A bola chega no Marlos. O Júlio César tava na área. A trava foi na boa. Afasta do jeito que dá pra afastar o Rodolfo.